Sono caqueado Tecno Sono caqueado Tecno Raves Lucas Souza vai detonar Lucas Souza vai detonar Lucas Souza vai detonar Lucas Souza vai detonar Tá tudo preparado, vamos detonar Vamos detonar, vamos detonar Tá tudo preparado, vamos detonar Vamos detonar, vamos detonar DJ Lucas Souza vai tocar Ele arrebenta em todo o Pará DJ Lucas Souza, ele vai tocar Ele arrebenta em todo o Pará Não adianta comparar, ele vai tocar Altas mixagens, agita, vamos lá Vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza Lucas Souza vai detonar Lucas Souza vai detonar DJ Marcos Callei DJ Fábio Marito Bence Tá tudo preparado, vamos detonar Vamos detonar, vamos detonar Tá tudo preparado, vamos detonar Vamos detonar, vamos detonar DJ Lucas Souza vai tocar Ele arrebenta em todo o Pará DJ Lucas Souza, ele vai tocar Ele arrebenta em todo o Pará Não adianta comparar, ele vai tocar Altas mixagens, agita, vamos lá Vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza vai DJ Lucas Souza Tô no caqueado Técnolo Tô no caqueado Técnolo Rave